Poki, Poki, Kank, Backwoods, Honey Juntou com a minha peça, tudo na minha bolsa Na na na, que se foda, olha mesmo É só rasga nesses trouxa, quem tá contra é poucas Eu digo assim, grana foi, o quadruplo vai vir Na 5-2, hoje balão vai subir O que vem fácil, vai fácil Tipo essas vadia, eu dou meus passos Fiz em falsos, nunca vou confiar, não Vai até sentar, no Odd Dog, no TKZ e no WT Ela se canta, no meu pote, LV, só os VL Quer me ver, contando os malote Quer me ver, Smith de Glock Quem tem um pote é só os monex Bala no copo até os dentes Bala no K-TALK, Macrovi na mão No rap, óvora, mora louco Sem custeira no banco, filme de preto Puta na cama, não pense que nós é um sonho Depois de três shots, não volta pra casar Se tem backmina, drink clima, nove solteriza Jogo em cima, se tem, se tem bala de pau Me chama pra treta Eu vou passar do volume do bolso e da cinta No bolso e na cinta, brinquedos que brilham Mas se você brinca, tu vira notícia A noite começa com dessas perversas Coloca na goma, apasenta na pica Som da monex, sabe que foca Coloca no show da sua família Já tô suave na onda do walk Pra acompanhar, tô queima na sativa, ey Poki, poki, kank, backwoods, honey Junto com a minha peça Tudo na minha bolsa, nananã Que se foda, olha, minhas metiam Essa, rasga nesses trouxa Quem tá contra é poucas Eu digo assim Grana foi, o quadruplo vai vir Na 5-2, hoje balão vai subir O que vem faz, vai e faz Tipo essas vadias, eu dou meus passos Fiz em falsos, nunca vou confiar, não Fiz em falsos, nunca vou confiar, não